Olá, a cantora e compositora Badi Mendi realizou a Sol pela primeira vez aqui em Porto Alegre, de artista, ela vem apresentar o repertório do seu primeiro disco, acompanhada de músicos dos garuchos, e o Sol acontece do mundo no Santander Cultural Tudo Bem, Babi, que melhor te receber aqui, pra falar desse trabalho, né? Pra falar dos plot stories, primeira vez aqui em Porto Alegre, muito contente de poder trazer esse trabalho pra cá. Eu lancei esse disco em 2011, e no ano passado ele foi assinado por uma gravadora no Japão e no Reino Unido, então esse mesmo disco está voando agora por outras partes do mundo. Bom, é uma superinfecção, com certeza, né? Sim, graças a Deus. Isso é muito bacana. Enfim, nem se expor que você falasse no Santander Cultural, você está acompanhando as discussões, mas a sua relação com o Revolvimento do Sul também é uma relação, vamos falar aqui, destacada, né? Exatamente, pessoal, completamente, exatamente, ele me trouxe a Porto Alegre no ano passado, eu não conhecia a cidade, conheci em agosto do ano passado, e essa é a minha segunda vez aqui, e eu estou muito feliz de ter a primeira vez no trabalho, né? Trazendo o Sol, e a parceria com o Carlos Badia, um outro gaúcho, surgiu no meio do ano passado, quando nós nos conhecemos no Prêmio da Música Brasileira, nós concorremos na mesma categoria, e tocamos na mesma semana no Santos Jazz Festival, então não teve como não conhecê-lo, assim, nós nos esbarramos duas vezes. E dali, por exemplo, uma amizade muito legal, nós começamos a compor juntos, e no final do ano passado, trabalhamos nesse formato em trio, que são essas músicas do disco, mais as nossas composições, num formato bem acústico, com trio. Então, no ano passado, em dezembro, nós fizemos em São Paulo, esse formato com o Tiago Espirito Santo no baixo, Carlos Badia e eu. E esse formato agora estamos trazendo aqui para Porto Alegre, com o Everson Vargas no baixo acústico, você é lindo. Olha, que bacana. A gente até tem mais músicas de você, um couro, um couro, um clipe, para dar uma entrada, né? E você tem, a sua escrita é musical, ela começou a cantar. Olha, eu escuto música desde sempre, assim, desde muito, tanto que eu pedi para minha mãe, aos nove anos, para aprender inglês, porque ela entendeu que as roupas estavam cantando, né? Meus pais ouviam muito Frank Sinatra, Nina Simone, Billie Holiday, Bonnie Bennett em casa e eu, aquela música, não sei, mexia muito comigo, assim. E aí fui estudar inglês, não parei de escutar música e fui fazer canto, né? Fazer aula de canto popular e depois de canto lírico. E a minha pesquisa, ela é interessante, ela não para. Eu escuto muito música, pesquiso muito, corro atrás de gravações. Obrigada. 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 A gente vai manifestar as colunas das colunas das colunas das colunas das colunas. A gente vai manifestar as colunas das colunas das colunas das colunas. A gente vai manifestar as colunas das colunas das colunas das colunas das colunas das colunas. A gente vai manifestar as colunas das colunas das colunas das colunas das colunas. A gente vai manifestar as colunas das colunas das colunas das colunas das colunas das colunas das colunas. A gente vai manifestar as colunas das 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 col e de dizer que às vezes consideram que às vezes é um movimento, e às vezes você, a gente vai estar adeusando que eu faço muito importante. E assim vai virar que às vezes eu aprendi em TV. Porém, por isso é um movimento que eu falo sobre isso, então eu falo sobre isso. Então, eu vejo que agora eu sempre falo com oosto, que é o movimento e este nível certo. Porque eu não estou entendendo que é mais claro, eu perdemos como um movimento com a direção. Eu digo, eles estão entendendo que eles estão assustando, o governo está mandando uma grandeza, A CIDADE NO BRASIL 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 E TEM ENGANADO VÁRIOS NOVOS TINCAS COSAS MUITO BOMONSTRO Pois é, no sábado e domingo Lá no teatro que a Câmara é publicita Vocês vão estar torcer o Saulo E mais outros músicos também Quem participa da Saulo além? A Saulo participa a Carmen Correa Que é uma grande compositora também Que faz parte do projeto Escuta E o Everton Pires Que não faz parte do projeto Escuta Que já é um homem maduro Que não joga bem mais Mas que está próximo da gente Foi no meu estúdio A gente fez várias gravações experimentais E estamos lapidando a obra dele Que é uma obra muito bacana Ele é música terapeuta Então as músicas dele são muito agradáveis É uma coisa muito envolvente Muito sofisticado também Música brasileira assim De alto calibre, sabe? Muito legal E que lá nesse projeto Você está lá como se fossem mais perfecimônias Além de tocar também, né? Esse projeto nasceu de um sarau Quando a gente viu aquele sarau A gente, cara, isso é um show Pronto, um espetáculo Vamos fazer o que vamos fazer Era eu comandando, né? As pessoas estavam Agora fulano, agora fulano Agora vamos... Esse com esse, esse com aquele E aí nos demos conta Que as pessoas que estavam Gostavam muito de ver ele aqui E aí chegamos a essa conclusão Que eram um trabalho Estão prontos Vamos fazer, vamos, pronto Lapidamos Tem uma quantidade especial Que é o Nagis Que é um violoncionista holandês Arradicado no Brasil Que trabalha há dois anos Mas muito bacana Trouxe uma contribuição incrível Do trabalho E outros músicos também Que é o Sperono O Bairro O Sperono Contrabaixo Na bateria Martin, né? E também temos ali O som ortássico Da René Vicentes Também Na guitarra Que legal E olha só A gente está aqui Na educação cultural Então fazendo esse paráculo E com o Salão Mais uma música Mais uma Então Um 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 E aí 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 E aí